Reforço muito próximo do Palmeiras, avanço nas tratativas entre São Paulo e Alexandro e o Corinthians conseguindo a renovação de contrato de uma das estrelas das categorias de base. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre os temas e fala também sobre Lautaro Dias, terceiro reforço confirmado na era Pedrinho BH. Te atualizo ainda sobre o Flamengo, com tratativas mais quentes por Marcos Antônio. Tem Lúcio Barbosa fora do Vasco da Gama, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de começar a contar tudo o que eu prometi agora há pouco, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo o que está rolando com o seu Clube do Coração para não perder nada. Deixa like, se inscreve no canal apertando esse botão vermelho e ativa todas as notificações. Se puder deixar comentários, a gente agradece. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta real, o site que te dá até R$800 de bônus de boas-vindas. Vou deixar duas sugestões de apostas para as partidas dessa noite no Campeonato Brasileiro. Tem Juventude Vitória em Caxias do Sul, voa de vitória do Juventude, cotação a R$2,15. Achei bem interessante. Para o confronto entre Atlético Goianiense e Corinthians, imagino que ambas as equipes não marcam cotação a R$1,68. Para participar na aposta real é super simples, tem link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o código CENICOLA, tudo junto em maiúsculo, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias? Antes, só um lembrete. A partir das oito e meia da noite teremos, nessa terça-feira, aqui no canal do Nicola, o programa do Nicola ao vivo, entrevistando o presidente, o agora CEO do Fortaleza, o Marcelo Paz, para debater sobre uma série de coisas. O título da Copa do Nordeste, planejamento do Fortaleza, momento dos clubes nordestinos, Liga do Forte União, Marcelo um dos principais responsáveis. Vamos perguntar para ele também a respeito do interesse do Corinthians na contratação dele e do Corinthians na contratação do goleiro Santos, combinado? Bora começar o vídeo agora com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o zagueiro Murilo, ex-Corinthians. Ele já está de saída no Nottingham Forest, onde foi eleito o melhor da temporada. O Arsenal e o Tottenham são os principais interessados, negócio que pode girar na casa dos 70 milhões de libras, ou 478 milhões de reais. O Corinthians tem 10% do valor dessa venda. Já no Santos, Cazares e Nonato estão de saída. O Cazares não terá seu contrato prorrogado no fim do ano e, se pintar a proposta, sairá. Já Nonato deve ser emprestado por um clube japonês nos próximos dias. A ideia do Santos é fechar pelo menos três reforços. Um goleiro, o Hugo Souza é uma possibilidade. Um zagueiro, o nome dos sonhos era do Igor Rabelo. E um atacante de lado de campo são as prioridades. Quero contar também que o Curitiba espera anunciar a qualquer momento a chegada de Fábio Matias como seu novo técnico, treinador que dirigiu o Botafogo de forma interina até a chegada do Arthur Jorge. Já está tudo praticamente acertado. O Fábio, inclusive, já se despediu do Botafogo. Ele havia sido pretendido recentemente por Cuiabá e Guarani. Para fechar o giro de notícias, contar que o Botafogo prorrogou o contrato de Marlon Freitas. O vínculo, que se encerrava em dezembro de 25, foi estendido até dezembro de 2026. Volante que chegou a recusar, ou melhor, ele aceitou uma proposta para jogar no Vasco algumas semanas atrás, mas foi o Botafogo quem disse não para essa oferta. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que vai anunciar nas próximas horas a contratação de Agustin Giai, lateral barra meio campista de só 20 anos de idade, argentino, que pertence ao São Lourenço. Martelo foi batido em 7 milhões e meio de dólares, ou mais ou menos 40 milhões de reais por 75% dos direitos econômicos. Também ficou combinado que se o Giai não for vendido num período pré-estabelecido, o Palmeiras é obrigado a pagar mais 2 milhões de dólares por outros 15% dos direitos. Atleta que surge como volante, vai para o profissional e se torna um dos principais laterais do futebol argentino, mas que chama a atenção do Palmeiras por causa da sua versatilidade. A tendência é que ele exerça mais de uma função no time de cima do Verdão. O Giai é esperado ainda nessa semana para a realização de exames médicos e a assinatura do contrato. Para completar sobre o Palmeiras, o clube está emprestando o goleiro Kaique para o Farense de Portugal. Kaique é goleiro sub-20 da seleção brasileira, mas certamente teria pouco espaço no time principal. Já Luiz Guilherme concluiu os exames médicos e assinou o contrato até 2029 com o West Ham, operação de 23 milhões de euros fixos, mais 7 milhões de euros em bônus. Bora falar sobre o Vasco da Gama. Notícias importantes. Lúcio Barbosa não é mais o CEO do clube, profissional que havia sido contratado pela 777, mas que perdeu todo o seu espaço desde que uma liminar via justiça garantiu ao Pedrinho o direito de comandar o Vasco. Lúcio Barbosa virou figura decorativa e todas as tratativas e coisas relacionadas ao futebol eram tratadas entre o Pedrinho e o Pedro Martins, o diretor executivo contratado recentemente. Vale a lembrança de que o Lúcio Barbosa, enquanto CEO da 777, ignorava por completo o Pedrinho. Até a pedido dos donos da 777 era natural que houvesse uma reversão dos papéis. O Lúcio entregou seu cargo, assim como a Kátia dos Santos, que ocupava a função de CFO do Vasco da Gama. E eles não são os únicos de saída. Gary Medel se acertou com o Boca Juniors. Já disse sim a uma proposta do presidente do Boca, o Juan Romão Riquelme, e será liberado sem custos. Jogador que custava 800 mil reais por mês no Vasco e havia arranjado problema com Deus e todo mundo. Já no Flamengo, Marcos Antônio segue na pauta e as conversas entre o jogador e os clubes, o Flamengo e a Lazio, avançaram. Esse meia surge no Shakhtar Donetsk, muito novo e deixando excelente impressão. Hoje, com 23 anos de idade, não tem conseguido ser útil na Lazio, a ponto de ter sido emprestado pro Paok, onde também não foi bem. Lá no futebol grego, só 17 partidas e 3 gols não saiu do banco de reservas nos últimos 4 jogos do Paok. Mas o Tite acompanha o Marcos Antônio há bastante tempo e entende nesse jogador uma qualidade e uma versatilidade que podem ser úteis no elenco do rubro negro. A primeira ideia do Flamengo era pegar um empréstimo com opção de compra, repetindo negociações feitas por Gabigol, Pedro, Thiago Maia, entre outros. Se a Lazio não concordar, a tendência é que o Flamengo exerça o direito de compra já nesse momento. Outro atleta que pode pintar na metade do ano, Wallace. O volante que pertence ao Dinese, ele tá avaliado em mais ou menos 7 milhões de euros e esteve no Rio de Janeiro passando férias até o último domingo, quando embarcou pra Bahia. Ele sabe das tratativas entre Flamengo e Dinese, vamos ver se vai haver acordo entre as partes. Hora de falar sobre Lautaro Dias. Terceiro reforço do Cruzeiro na era Pedrinho BH. O anúncio aconteceu nessa terça-feira. Jogador de 26 anos de idade, pertencia ao Independente Del Valle e vai custar ao Cruzeiro 3 milhões de dólares ou 16 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Importante contar que o Cruzeiro vai ter 3 anos pra fazer na quitação desses pagamentos. Jogador argentino que já fez gol no Corinthians, no Palmeiras e no São Paulo em confrontos nos últimos tempos. Cheguei a contar pra vocês que houve a possibilidade de Lautaro se mudar pro Corinthians em janeiro desse ano. Na oportunidade o negócio acabou sendo desfeito por causa do Mano Menezes. O então treinador do Corinthians entendia que o Lautaro acrescentaria pouco ao timão e bloqueou a negociação. Dias depois, o Corinthians anunciou a contratação de Pedro Raul, 5 milhões de dólares, salário de 700 mil reais por mês. Contrato de 5 anos, jogador que já tá fora dos planos da equipe corintiana. Pra completar sobre o Cruzeiro, Jonathan Jesus, zagueiro do Ceará, pode ser comprado muito em breve. A multa dele é de 6 milhões de reais. A ideia do Cruzeiro é fechar com o Jonathan e também com outro zagueiro. O Yermina segue na pauta. Hora de falar sobre o Corinthians com várias novidades. Quero começar com uma positiva. O atacante Kaique, autor do gol do título da Copa São Paulo de Juniores em janeiro, praticamente renovou seu contrato. O Corinthians não crava o acerto porque ainda aguarda a posição final do empresário do jogador. Kaique é um atacante de lado de campo, só 20 anos de idade, e vinha há semanas tentando a prorrogação do contrato. Foi por isso que ele foi rebaixado pro time de base. Se não, já teria atuado, inclusive, no time principal. Kaique ganha hoje 7 mil reais por mês. E o Corinthians batia na tecla de que queria pagar seu salário em 25 mil. A pedida do Kaique era de 50 mil reais mensais. No final das contas, o acordo, que tá praticamente sacramentado, prevê a renovação por três anos de contrato, com a primeira temporada de 35 mil reais por mês. Na segunda temporada ele passa a ganhar 40 mil mensais. Na última temporada, 45 mil. Mas existem uma série de gatilhos que podem melhorar a situação do atleta bem antes do fim desse atual vínculo, que será renovado. Por exemplo, se ele for titular durante 10 partidas no time principal, ele ganha um aumento e o contrato é prorrogado por mais tempo. Se ele for convocado pra seleção brasileira sub-20, o mesmo acontece. Repito, o empresário do atleta tá viajando assim que voltar, deve se reunir com o pessoal do Corinthians pra sacramentar esse acordo, que no momento é verbal. Vale a lembrança também de que o contrato do Kaique se encerrava em março do ano que vem, ou seja, a partir de setembro ele já poderia deixar o timão. Nos últimos dias o Kaique foi até a sala do Chicão, que é o responsável pela ligação entre base e profissional, e assegurou que gostaria de ficar no clube. Foi a partir daí que a conversa deu uma bela engrenada. Sobre reforços, goleiro Santos do Fortaleza já foi alvo de uma proposta. A ideia do Corinthians era tirar o goleiro de graça do Fortaleza. A resposta foi negativa. O Fortaleza topa fazer negócio, mas quer uma compensação financeira. Sobre Marcelo Paz, CEO do Fortaleza. Ele foi procurado pelos dirigentes do Corinthians, mas não deve aceitar a proposta. Vou inclusive entrevistá-lo a partir das oito e meia da noite dessa terça-feira, e você vai ter a oportunidade de ouvir do próprio ex-presidente do Fortaleza e agora CEO do clube. Para arrematar, nessa segunda-feira, o presidente Augusto Melo foi perguntado se o Sérgio Moura, superintendente de marketing do Corinthians, seguia no clube. E o Augusto acabou saindo pela tangente, dizendo que ele havia se afastado, mas não respondeu se tinha saído ou não. Já o presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Jr., foi taxativo, assegurando que o Sérgio já não faz mais parte do clube. Abre aspas, o Sérgio já está com o ponto cancelado. Vou deixar claro aqui, sobre o que o presidente falou na entrevista, que ele está licenciado. Não está. Eu já vi que o contrato está cancelado. Fecha aspas. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Novos avanços, pequenos, mas importantes, na tentativa da contratação do Alexandro, grande alvo do Tricolor, há semanas ou meses. Nas últimas horas, nessa semana, dá para contar que representantes do São Paulo conversaram por telefone com representantes do Alexandro, lateral esquerdo, que está livre do mercado. O contrato dele com a Juventus se encerra agora no dia 30 de junho. O Alexandro e seus empresários estão em Goiânia. E depois desse bate-papo, dá para dizer que o otimismo do Tricolor aumentou. No último domingo, na última segunda-feira, o presidente Júlio Cazares chegou a afirmar que se o Alexandro ficasse no Brasil, daria prioridade para o São Paulo. Diante da falta de propostas boas da Europa, é grande a chance de o Alexandro assinar esse contrato com o Tricolor, embora o São Paulo tente demonstrar cautela. A grande preocupação é de não vender a ilusão da contratação de um jogador que chegaria para ajudar bastante o sistema defensivo, sem poder ter a confirmação de que vai conseguir cumprir essa operação. Os familiares do Alexandro trabalham muito para que esse negócio aconteça. O pai e o irmão são são paulinos fanáticos, a suspeita de que o Alexandro também é. Já pelo lado do São Paulo, Lucas Moura, Rafinha, Muricy Ramalho, Milton Cruz, Júlio Cazares, todo mundo já entrou em contato com o Alexandro pedindo que ele acerte com o Tricolor. Qualquer novidade eu conto para vocês. Tem live. Vale a lembrança. A partir das oito e meia da noite estaremos ao vivo com o Marcelo Paz aqui no canal para conversar com vocês. Combinado? Esquece de deixar o like. Se inscreva no canal. A gente se encontra. Tchau. 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 Tchau.